A gente vê se a gente faz com máscara, ou se a gente faz com máscara. Tira a máscara? Como assim? Vocês fazem aquela da... Ah, não começou a gravar ainda? Já começou. Ah, entrou. E o que é para tirar a máscara? Tirar a máscara? Não sei. Será? Agora tem que começar com máscara e sem máscara. Acho que falando também não vai dar pequeno jeito. Tá bom, tirei. Inclusive, esse é um outro drama, né? Que é muito específico daqueles cantores. E é muito difícil, ou impossível, talvez cantar de máscara. Olha... Cantar de máscara. É bem desconfortável. E a voz fica com uma barreira física, né? É tipo, tocar... Vai acontecer se eu tivesse com um balão que eu nem fiquei. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lançamentos de álbuns também sofrem atraso. Polestar estima faturamento total perdido para a indústria da música ao vivo em 2020 em mais de 30 milhões. Especialistas afirmam que os efeitos da pandemia na indústria musical refletirão perdas inestimáveis e maiores do que em outros segmentos. Auxílio emergencial é insuficiente para manter empregos de profissionais da indústria da música que acabam migrando de ramo para sustentar suas famílias. Gigante do streaming Spotify não cede ao apelo de músicos e produtores por aumento de royalties em plays e views. Mas músicos enxergam na briga com gigantes uma oportunidade de lucrar com plataformas como o Bandcamp que garantem até 85% de faturamento aos artistas. Músicos e compositores usam o tempo para criar novas obras, mas a paralisação de eventos e shows geram efeitos catastróficos, afetando milhares de profissionais de apoio que dependiam de artistas e eventos culturais como fonte de renda. A pergunta que fica é, até quando isso vai durar? O Jornal Alaska começa agora. Olá, amigos, que tal? Os fala Agustí Zuriguel, marquês de Zuriaga, um pequeno servidor do mundo do arte que só quer expressar com suas ideias e suas emoções e suas possibilidades algo como isto, pinturas abstractas, esculturas, tudo aquilo que tem que ver com um movimento artístico pictórico. Sou a Magali, de Zira, porque há outra, faço música, também faço outras coisas, mas é como que he dedicado a mea grande parte da minha vida a fazer música, então, então, eu considero música, por isso. Olá, meu nome é Marc Andeluz, Sou pianista, productor, compositor mexicano, mexicano-americano, vivo em Barcelona, uma cidade maravilhosa, a cidade do olvido artístico, neste momento, que nos encanta, e que nos dá a espalda também, de boa maneira, ou de muitas maneiras. Olá, meu nome é Diego Montiel, nasci em Buenos Aires, vim muito jovem, me mudou para a España, que me acogiu com os braços abertos, estou muito feliz de estar aqui. Você pode fazer em francês? Sim, mas o que acontece é que se eu faço em francês, você vai ter que trabalhar muito mais com seus títulos e tudo, não tem problema. Então, eu vou fazer em inglês, se não te molesta. Porque também me molesta que o inglês seja como o que deve ser o idioma universitário, mas me molesta muito. Então, eu vou fazer em francês, então. apenas antes da pandemia, que nos deixou nos deixou em caminho. Muito bem, todos. Eu sou Marvin, vengo de París, organizou eventos de música em Barcelona há como 4 anos agora. Comecei com uma marca que se chama Drop. A ideia é recrear o ambiente dos 70s e 80s em Nova York, em Chicago, em Detroit, em Barcelona. É o projeto que fazemos e a verdade é que é minha passão e tenho muita sorte de poder fazer isso cada dia. Meu nome é Brian Alt, tenho 30 anos, sou de Buenos Aires, Argentina. Estou aqui em Barcelona há 3 anos e meio e me dedico a organizar eventos em geral, mas especificamente de música e arte. Meu projeto principal se chama Vault Sessions, que é um ciclo itinerante de conciertos íntimos de música e arte em vivo. Não está, não está, não está,eros que, não está. Você confirmationaremos, você quer dizer uma Sandra e tira muitoigence. sempre mudamos de lugar, mudamos as locais, mudamos os gêneros de música, os músicos, os artistas que vêm a pintar em vivo e é um projeto que eu quero muito. Sou um filho de uma francesa em italiano que eu cheguei a Barcelona há 26 anos, mais ou menos, e que tudo se acelerou a finales dos 90, quando montamos Café Royal com outras duas pessoas, foi um local bastante emblemático desta cidade, porque acho que é a primeira vez, não a primeira vez, mas há muito tempo que não se havia recuperado, o que é um clube de verdade, com a gente que vem cada dia, os camarados que conhecem os clientes, e, musicalmente, era a época do apogeo do House, e, de alguma maneira, sacamos um pouco os discos antigos, onde se sampleava tantas coisas, e voltamos atrás. De fato, foi no princípio que eu, como DJ, sempre havia tido estes inputs old school, e aí me sumergí del todo nisso. A partir daí, foram quase 14 anos a diário neste local, e, a partir daí, me deu ganas, por outras circunstâncias, mas que não vêm tanto ao caso aí, mas, basicamente, tinha ganas de montar um local realmente meu. Sabes que te convenci? Monta-te teu local. Isto sim que te convenci. Isto é para as tomas falsas. Não, isto não é para as tomas falsas, é a verdade. Eu comi o coco. Muito. E me segue comendo o coco, 20 anos depois. Aí nasce o Gutsu. Também nas ganas de, não só oferecer coisas nocturnas, por isso também estas ventanas onde estamos aqui, e esses conciertos que fazemos ao meio dia. E, mas sempre com a mesma raiz, a música, a boa música, a boa gente, as ganas de pasá-lo bem, e, sobretudo, muito dinâmismo, um lugar de vida, um lugar que ocorrem coisas. Seria um pouco um resumo rápido. Hoje estamos aqui, no Palau Zuriaga, um dos pontos de enclave de Barcelona, para conhecer a cultura underground de Barcelona, a todos os niveis, e vamos colocar um pouco sobre a mesa, tudo o que está acontecendo hoje em dia, no panorama artístico mundial. Eu acho que toda a parte cultural, tudo o que vem a ser cultura e arte está malamente, sobretudo por isso, se já estava malamente antes da Covid, então agora é como sorte. E, sim, o que a as dez, é bastante leve, porque, quer dizer, toda a vida nocturna, todo oci que sempre se faz a vespera-nit, porque as pessoas que trabalham, o resto do dia, que vem a ser público, então, isso queda cancelado. E, bueno, os directos de... per internet, fins a cert ponto, saps? Mas há prou, há prou de Instagram Live e todas essas coisas, saps? Ou seja, se pode... Bueno, saps? Não sei que a cultura é segura, saps? E ojalá os políticos deixarem de existir. Seria o ideal, que não existísse mais a classe política, que é o que, acho que, em geral, nos leva a este abismo sem final. E, digamos, não estar governados, mas consensados. E chegar a acuerdos, e chegar a... a cubrir necessidades e estar melhor, e... e longe da corrupção e longe de todos esses temas. É, a-t-a-dire que o que o que o governo, seja o espagnolo, o francesco, o allemand, ou o qual que seja, virem à l'aide da cultura, virem à l'aide dos museus, virem à l'aide dos cinémas, dos teatros, seja com a aide financeira, só com, ao mesmo tempo, a permitindo de rester abismo, certamente, com, certamente, de garantir as medidas que são restrictivas, mas, para garantir, não, não temos a direito de rester abismo. Não temos a direito, porque não estamos considerados como cultura, e não temos a direito de ser abismo. mesmo sendo imaginativo e mesmo chegando com medidas que nos permitam fazer sobrevivir a cultura da noite e a cultura club em uma nova forma, mesmo assim, não temos o direito, não temos a autorização de nos reinventar. É pra gente seguir, né? Seguir aguentando, seguir na direção que for, seguir coletivamente, acreditando numa coisa, acho que o artista entra muito nesse lugar. A gente aprende a morrer só Meu povo, meu povo Pela cidade A viver só A viver A clube e a cultura da noite criam momentos de bonheur para as pessoas. Para as pessoas que se encontram e se sentirem melhor. A criação social, faz parte disso. A criação social se torna ao seu clube. Or, um criação social que torna uma população mais forte, que é pronta para protestar contra as medidas injustas, para rebel-se contra as medidas que não são adequadas, que são liberticidas. E, portanto, eu acho que não é um voluntário retirar a população as coisas, as momentos, os espaços que torna-los feliz, porque uma população malheurosa é mais fácil de controlar. Mas, além disso, graças a Deus, existe a música e podemos ter alegrias com outras coisas, como a música que, realmente, quando você está batido, você chega à casa e eu acho que você levanta uma música. como um artifício para você não, sei lá, você está fazendo qualquer coisa e a música está rolando ali como uma coisa ambiente. Inclusive, são parênteses para suprimir o ruído enlouquecedor das cidades também. Tem isso também. Ou a angústia do silêncio interior, né? Al final, o arte nos ajuda a poder ter força. Todas as pessoas preenchem o vazio da vida com música. A música, para mim, é tudo. As disciplinas culturales, para mim, é a mais completa. Porque entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui... Ou seja, é a que, para mim, toca todo o seu ser. Então, eu não consigo nem cinco minutos sem música na minha vida. A música te conecta. Te conecta com você, te conecta com outro. Compartes momentos, compartes moods de como te sentís. E é muito importante. Necesitamos que sucedam coisas de música. É vital. Por música. AR Sexual. AR Se o alone é tão feliz, agora, né? Atual. Mas, imagina. Peratura. E só é possível quando você tem espaço para pensar, para refletir, para contemplar seja um cientista ou um artista. Eu acho que os cientistas e os artistas andam muito juntos, né? Porque eles abrem alas para o conhecimento. Eles sonham, eles projetam ideias inatingíveis talvez naquele momento. Talvez cem anos depois alguém vai realmente conseguir produzir o que foi pensado, né? Como sonhado, enfim. E aqui no Palau Zuriaga sempre tentamos apoiar a essa gente tão criativa e tão louca e tão boa. Um segundo. Estamos em B-Side BCN, que é o estúdio que fizemos do projeto que começou com B-Side Up, onde tentamos que as coisas não sejam iguais que em todos os lados. E abrimos um pouco o jogo para dar bastante lugar a colectivos como LGTB. Depois, o estilo de música não se centra em nada mainstream. Ao contrário, justamente buscamos nichos e coisas que não se repita em outros lugares. O que é o artista é uma coisa universal, que vai desde Barcelona a todo o mundo e queremos que todo o mundo venga a Barcelona para desenvolver suas teorias, suas experiências, suas emoções. Queremos que se entenda que o arte é uma coisa universal. Ação! 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 O que é isso? 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 para quem está consumindo. 16,90 por mês. Para você ouvir infinitas canções. Para quem faz é um investimento tremendo. Não só da vida inteira, mas especificamente a gravação de um álbum. É uma coisa que custa muito caro para um artista e sobretudo para um artista independente. É uma coisa que demanda muita entrega, muita energia. Você tem que achar financiador ou fazer um financiamento coletivo ou trabalhar muitas horas extras para conseguir. Então, me costou dar o salto por prejuízos, porque, no final, a digitalização... Eu acho que é bom que seja digitalizado. Eu acho que tem muitas coisas positivas, mais do que negativas. Mas, como boa artista conectada com o meu dever no mundo, acho que eu ando também não só a favor do meu tempo. Não canto só a favor do meu tempo, canto contra ele, sobre ele, sob ele. Acho um desafio isso. Mas entendo que é o tempo que a gente vive e a gente precisa se mover, comunicando e integrando essa máquina, né? Mesmo que seja para desconstruir ela. Se bem podemos escutar hoje em dia por Spotify ou por plataformas ou por vídeos e tal, está bueníssimo ter a possibilidade de mostrar e compartilhar música dessa forma, e bem-vindo seja. Mas o que é o vivo e eles juntar nos e compartilhar em um espaço físico, música, nunca acho que nada vai poder reemplazá-lo. É o mais lindo que vi. Então, meu primeiro som foi um single, né? Foi o primeiro som que eu lancei. Tudo bem que hoje não é igual ao que é hoje, né? Que é a era dos singles, né? A galera tem lançado menos álbuns e lançado muito mais singles. Também porque é isso, as pessoas estão consumindo de uma forma diferente, né? A gente está vivendo numa sociedade muito imediatista, ansiosa. Então, com 19 anos eu comecei a jogar em clubes e tudo. E antes era apenas uma festa de abertura, uma festa de bairro, 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 sabe? Essas coisas que você faz, mas eu ainda amo isso, eu ainda estou fazendo isso. Eu ainda ia jogar por zero dinheiro, investir em algo e ter um bom tempo com amigos no bairro, uma festa de bairro, uma festa de bairro e ter uma festa de bairro. É incrível, mano. É tipo, você exchange muito próximos vibes e eu amo isso. Eu amo isso, sim. Eu amo isso. Não escuta só para o Spotify, não escuta só para o Spotify. Ou olha o que ele faz. Muitos artistas fazem diferentes coisas. Eles fazem eventos com a crew, vão para a festa, pagam a entrada, por exemplo. Ou você compra um novo vinho, se você gostou. E então você compra um vinho player e você pode ouvir a música. Você não precisa ser um DJ ou algo. Isso pode ser como um bom ouvir. Então, se eu vejo um grande cara de um bairro, eu vou ver o todo. Se eu gostar do bairro do bairro, eu vou ver todo o bairro do bairro. E então eu tenho uma foto de tudo. E eu tenho o som, e eu recebo o som dos outros artistas. E isso também faz o meu som. Porque isso influencia meu som. E isso é muito importante. E isso é bom para as pessoas. Eles seguem um cara, e eles seguem também o background. E também o... E também o... E o... E o... Eles seguem... Eles seguem... Eles seguem... E isso é muito bom. E isso é muito apreciado. Eu sempre recomendo DJs também ir para vinales e comprar vinales. E comprar vinales. Você pode ouvir o que você faz, você pode ouvir o que você faz. E ouvir o que você faz. E ouvir o que você faz. E ouvir a diferença entre um digital track, de mp3 e vinales. Você vai sentir esse somente. Esse somente de vinales. Você vai sentir esse somente. Você vai sentir que... Isso é um grande prazer. E aí, é isso. E eu acho que você deveria realmente acreditar em você. O que você faz. E aí, você chega a um ponto em que você pode... romper a casa. É isso. Porque eles pensavam que eu fosse um acento. É isso. Eu tenho sido muitos anos viniljunkie. E... 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 E tem sua graça. Mas também tem um momento em que a vida não é... Ir... Planificar um viaje a Japão Para encerrar em uma tienda de vinales Para gastar 5 mil euros em 10 discos. É verdade que... É verdade que... Se eu quero ouvir, Se eu gostar de um disco. Eu prefiro ir em casa, Com minhas caixas hi-fi de sonido. E tal. Mas isso é dentro da minha intimidade. E... Eu acho que o rol do DJ agora é mais importante que antes. E isso é uma pena. Agora cada estrutura de clave é uma pena. Nós vemos... É como... O DJ é como um dia. O DJ talvez tenha se tornado um pouco muito popstar. A figura do DJ. Seguramente. E se perde... O poder da música. Porque a pessoa que criou essa música Chega a ser mais importante. É como uma... Sobre-exposição do DJ. E, no final, Venimos por a música. Venimos por a energia. Não venimos por a pessoa que o pincha. A música... Ele é só o profeta. Sabes? Mas, bom... Supongo que é o mundo que vivemos. Isso me faz lembrar uma amiga muito querida que foi ver a Fernanda Montenegro falando, né? Sobre teatro, falando sobre história. E eu falei... E aí, amiga? Como foi? Foi fantástico. Ela falou... Cara... Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Só que ela deu um choque de realidade na gente, né? Quando perguntaram pra ela... Qual o seu conselho? Pra quem tá conversando no teatro. A primeira coisa, sem pestanejar, ela respondeu... Desiste. Larga isso. Vai fazer outra coisa da sua vida. Essa estrada é muito difícil pra quem quer estar aqui. Mas aí ela disse na sequência... Se você não puder viver sem isso... Se isso te mover no mundo... Aí você abraça, você se joga. Diego, a.k.a. Bass Playa. Productor, DJ, promotor... Diego, contanos um pouco... Acerca de tua história na música. Ok, tudo surgiu, na verdade... Quando eu tinha 5 ou 6 anos... E... Me cautivou vendo... Os vídeos de música daft punk. Eu acho que isso nos aconteceu a muitos. E... Desde aí começou tudo. E... Como definiria este trabalho, Diego? Se puderias definir... De uma maneira assim, corta... Ou seja... Que nicho te ubicas, no? Actualmente? Musicalmente e técnicamente falando... Me encontro na... Eh... En um nicho... Que se pode clasificar um pouco como... Deep... Minimal... Lo-fi... House... E... E... Bueno... Pero... Más conceitualmente... Mi trabalho o defino como... Algo muito sério e algo muito tonto à vez. Me gusta tomarme em sério... En os momentos importantes... Me gusta saber relajarme em os momentos... Eh... Que se deve uno relajar. Então... Creo que é muito importante... O contraste e... Poder mezclar... Distintas personalidades... Saber sério quando tem que ser sério e... Saber... Ser infantil... Quando tem que ser uno... Infantil e divertido... Estamos aqui em Barceloneta... Um barrio bastante emblemático... En Barcelona, no? Eh... En la playa... Básicamente... Coméntanos... Tu objetivo aqui... Bueno... El objetivo principal... La verdad... Es repartir flyers... Para un evento que va a pasar hoy... Con contratiempo e hot mess... Pero... Más allá de eso... Es... Provocar una reacción... En la gente... Inspirada... Desde el arte... Desde el arte... Desde la actuación... Y eso va a ser... DJ Gamba... En acción... Y... Haciéndoles preguntas... A las personas... Y... Obteniendo una reacción... Incómoda... Feliz... Triste... Enojada... De la gente... Y... Bueno... Veamos que pasa... Muy bien... Y... 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 Entendo que... Acho que pode ser um ciclo também, né? Pode ser em algum momento que os álbuns voltem a ter a importância que tinha antes. Eu particularmente gosto de álbuns, porque eu gosto do fio que conduz e amarra as coisas, mas também entendo a necessidade de estar dentro do mercado hoje em dia, né? Conforme esses aplicativos de música vão crescendo também, com eles é necessário e importante o crescimento e a valorização de quem faz a música, né? Então tem muitas coisas que precisam ainda serem ajustadas para que isso ocorra de uma forma um pouco mais justa, né? Para quem está trabalhando, porque para quem está ouvindo é maravilhoso você poder ouvir, né? Pagando um valor por mês e tal, mas para quem está trabalhando ainda precisa melhorar bastante, assim, sabe? Então tem todas essas camadas, acho que esses lados de coisas. A ausência de atividade cultural afasta a gente socialmente, afasta a gente de movimento político, né? E eu não estou falando de político partidário, não. Estou falando da política do cotidiano. O que a gente vai fazer para segurar a onda aqui do nosso bairro, da nossa comunidade? O que a gente vai fazer? Acho que a música junta a gente assim, o teatro junta a gente assim. Qual é o que eu faço? Eu quero ver você, eu quero ver... Eu quero ver... Angola, como cabina, consolo e loa, e loa, reforço meu, eu quero ver, 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 eu quero ver. O artista independente, ele depende, ele depende de uma teia de relações, de uma teia de diálogos, então é muito complicado, você não consegue ir avante sozinho, então a palavra independente, ela é uma palavra que a leitura dela é muito mais complexa, quando se fala de arte, não é uma coisa do mercado, é do amor, isso é muito louco, talvez isso diferencie gerações, o que é ser independente para mim, não é só estar distante do mercado, mas é fazer o poema sujo, é trazer o que o mercado não quer, mas que precisa estar na plateleira cultural brasileira. A minha forma de trabalhar e de interferir no ecossistema do hip hop e da cultura brasileira é assim, saca, é o jogo sujo do bagulho, é aquilo que ninguém quer fazer, é questionar, é trazer a disputa política para o cenário do hip hop, é falar que o hip hop tem que ser política, é discutir o que é direito de ir e vir, será que você tem o direito de ir se quando você vem você traz problema para dentro da sua comunidade? E aí você fica marcado, você fica finado pelo mercado. E o louco é que essa desumanização, né mano, que esse ter poder, pagar conta, as pessoas estão ali, mano, eu quero pagar conta, pagar conta, mano, eu tenho que, saca, eu tenho que pagar as contas, e a conversa não evolui do pagar conta, e o hip hop, ele, em grande parte, muita gente do hip hop, abraçou essa ideia que tem que pagar conta, saca, que é uma ideia que a princípio parece que você tem um argumento, mas quando você vê como é que morto paga conta, quanto vale, quanto vale o show, quanto vale o show do GOG, a aglomeração que o GOG pode fazer, não vale só meu cachê, mano, vale um caixão, muitas vezes. Então, daí vem outra discussão para nós, a arte pela arte. Tem muita gente que quer sair para fazer arte, para ganhar o dinheiro da arte. Mas a arte não é, na sua epistemologia, na sua estrutura, a arte não é para ganhar dinheiro, mano. A arte é toda manifestação humana, então a arte é manifestação, mano. A arte não é grana do bolso, não é pagar conta, saca? Então, eu acho que o rap hoje, ele está muito nessa fita, né, mano, do ostentar, enquanto o rap tem que ser sustentar. Então, parece, as palavras até rimam, mas tem um abismo, né, mano, de relação muito grande. Eu acho que a gente tem que ser mais fazedor, trabalhar mais nas cenas da música, né. Eu acho que a gente tem um grande caminho, por exemplo, a gente já é bem mais autogestivo do que nos anos 90. Mas as gravadoras dos anos 90, hoje, são as redes sociais, né, mano. Eu lancei um videoclipe agora, por exemplo, eu tenho ali no Instagram, né, é de forma orgânica, Então, sem impulsionar, eu tenho 125 mil seguidores no Instagram. E essa conversa de que a vida tem que ser só vitória, mano, ela estimula muito, né, Sabe, sabe, é a nossa mente no sentido de, mano, ó, chegar em primeiro lugar, chegar em primeiro lugar. E aí, muitas vezes, a gente até trapaceia, né, pra chegar em primeiro lugar. Eu comuniquei pra esse grupo de pessoas que eu tinha lançado o videoclipe A Guerra da Arte, que foi lançado agora, no dia 9 de março, por ocasião do meu aniversário. Mano, chegou pra menos de 5% das pessoas, entendeu? E essa mesma máquina da mídia, essa mesma estrutura midiática, ela anuncia, ela pega meus dados, ela fala com as pessoas que estão me seguindo e não tem a reciprocidade. Então, eu tô vendo a mesma estrutura da gravadora, mano, mas eu tô procurando a favela dentro do virtual, tá ligado? Onde é que tá quebrado? Onde é que tá todo mundo dentro da dificuldade? E tá exatamente, por exemplo, quando você faz uma live, você chama, ó, compartilha aí, traz pra cá, saca? Vamos trocar essa ideia, vamos levar no corpo a corpo, no boca a boca, vamos fazer. Você pega, nós já vendemos aí grupos como Racionais, venderam um milhão de cópias sem internet, mano. Eu vendi mais de 100 mil cópias de um disco sem internet. E a gente tem que lembrar nessa discussão que o sistema, o que que acontece? Ele pega uma coisa que não existe e ele conta pra todo mundo e faz a gente acreditar que a gente não vive mais sem aquilo, ele vende aquilo pra nós. Então, o mundo pós-internet era um mundo que funcionava também. Maquete? O que que você mudaria, Fred, no mundo da música hoje? É uma pergunta difícil, não tem isso elaborado. E a gente fica como artista, fica elaborando as questões, assim, louco. Antes de falar, né? Não antes de falar, loucamente na vida, antes de dormir, antes de comer, você fica pensando sobre a mesma questão durante 20 anos. Que moraria a cambiar? No mundo da música? Ai... Deixa eu pensar uma coisa. Se pudesse mudar algo na indústria da música, então, acho que, não sei como, mas buscar a forma de que todos podamos viver de isso, de que fazer com muita paixão e com o tempo que a gente se dedica, e que isso seja recompensado, e que podamos viver de lo que é a música e o artes. Para mim, o mais importante, e é o que eu vi esses anos, é que há muito, 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 muito talento, muito bom, submergido, em uma capa que não se vê, e há gente que está sobredimensionada e valorada. Os grandes artistas do mundo cobram milhões por peças que, talvez, eles falta um pouco de alma, de espírito, de realidade, não? Só acho que quando você tem coisas muito gigantes, que movem muita grana, elas ocupam um lugar muito grande na mídia, e elas vão suprimindo um monte de coisas menores, que são super importantes. Talvez essas coisas gigantes, fazer um paralelo com o dinheiro, é, uma pessoa que tem 500 bilhões na conta dele, esse cara que tem esses 500 bilhões, geralmente é um cara, vamos dizer, né? Vai ter um monte de gente miserável para que ele tenha esse dinheiro, né? Pela lógica da economia. Mas eu acho que, se você for pensar, as cantadeiras do não sei o que lá do Maranhão, qual é a capacidade que elas têm de crescer e virar um grande empreendimento? Nenhuma, nem tem vontade. Mas qual a importância disso para o nosso crescimento, a manutenção da nossa cultura? Enorme. Essa é, talvez, a coisa que me preocupa mais, não? Que poderia cambiar. Eu acho que temos perdido o sentido de porquê vamos a um concerto, a um rave. Sabes? Agora a gente se perde muito nas redes sociais, no fato de que vamos a uma festa por as razões que não são as melhores, sabe? A gente esquece que, no final, a música tem esse poder de comunidade. Tem que mudar de coisa. A primeira coisa é, espero, uma cena que percebeu que não pode ser guardada em mãos. E quando eu digo a cena, eu penso aos que têm o poder, os programadores de festivais, os programadores de club, os labels, os radios e a presa, não podem ficar em mãos de homens, hetero, blancs, e, maiormente, boomers, que não vai nos ajudar a compreender a nossa cultura. Nós precisamos de diversidade em todos os níveis da nossa cultura. Se poderia mudar algo, é ter mais diversidade na cena. E penso que cada um, tu como eu, temos uma responsabilidade de criar, sabe? Esse sentido de música para o arte e o arte solo. Devemos aprender a darnos valor e a deixar de regalar nosso trabalho, a deixar de regalar nosso trabalho, por exemplo, no Instagram, e, bueno, Spotify, etc. E criar outra realidade para que o que fazemos tenha um melhor futuro para todos. Faria como dar a música um ofício, sabe? Se pudesse mudar algo. Nossa, uma coisa só? Eu gostaria que as pessoas tivessem mais acesso a música como uma matéria de escola mesmo, assim, sabe? Para ter contato com ela antes. Antes, sabe? Não tivesse que demorar tanto tempo, assim. Quantas pessoas será que passaram a vida inteira sem saber que tinha música dentro delas e não puderam explorar isso de alguma forma? Seja para se expressar enquanto indivíduo ou seja para ser um artista ou qualquer outra coisa mesmo. Então, é meio, acho que é meio utópico, né? Mas não é tão difícil, né? Não seria tão difícil, assim. Sei lá. Sei lá. Escuchen dentro de ustedes mismos, porque se escuchan solamente el raciocínio, lo más probable es que los confunda e os tire para baixo, porque nos han programado desde a escola até na universidade, com as películas e com todas as coisas, a não acreditar em nós mesmos. E justamente o que temos que fazer na rebeldia é dizer que não a nossa própria programação mental e saber dizer que é programação e que não para poder sairmos de la caja e pensar diferente. A música é muito similar à estrutura de uma vida, sabe? É como um layering de diferentes niveis. E, no final, o que faz a complexidade de uma música e de uma vida é o nível de mudança, os saltos e os barros que mudam. Isso dá complexidade e sentido a uma vida e a uma música. E a outra parte é o sentido de comunidade, sabe? O poder de ter como mil pessoas juntas conectadas com a música é uma coisa bastante única. E isso você vê, a energia que circula em uma sala às 3 da noite é bastante única. Pode salvar o mundo de uma maneira, sabe? A música tem esse poder. Siguindo com o tema, nada, que faz um chamamento a todo o mundo, que sepa que aqui estamos luchando e a OPA, essa família, a OPA, essa gente, os queremos muito, ánimo, e já chegaremos algum dia a alcançar esses sonhos que seguro que pouco a pouco os iremos conseguindo. Paz, amor, alegria aproximar e... Uau, 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 uau. Oportunidades, oportunidades sinceras, assim, acho que seria fundamental, oportunidades para as pessoas poderem mostrar o trabalho delas e não ter tantas camadas de preconceito e de barreiras, seja de gênero, seja racial. Entendo que a música tem um fluxo muito peculiar Ela é muito generosa, mas é muito exigente E acho que quando a gente dá tudo pra música Ela devolve isso, ela devolve com tudo Então pra quem tá querendo botar o passo na estrada Eu diria pra confiar muito na sua verdade, no seu caminho No que você acredita, no seu som, no seu estilo Abraçar a sua verdade Acho que entender o valor de cada passo, o valor do caminho Mais do que o valor do destino, o ponto final O caminho é a coisa mais valiosa 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal